Olha o chute pro gol, Boni! Lá dentro! Gol da Soeva! Experiência tem nome! Boni! Joga a bola pro gol, chorada, bola suadinha, doída, sofrida, mas no fundo do gol! A Soeva amplia sua vantagem, faz 1x0 no jogo de volta, Boni, número 2, marca o primeiro do jogo, tá aí ó, cobrança rápida no peito do Boni, e aí foi só empurrar pra rede, assina Boni, assina que o gol é seu, a Soeva 1x0 Marcelo! O jogo é feito de oportunidades, né, e a Soeva não desperdiça, Cascavel muito melhor na partida, ou pelo menos buscando ter um jogo ativo, né, o tempo todo acionando seu ataque, buscando várias finalizações, teve algumas oportunidades, a Soeva teve poucas, mas quando teve uma boa, a bola parada não teve tanta atenção da defesa, e o Boni, experiente, conseguiu passar ali por trás do seu marcador e receber essa bola, foi quase um bico pra ele, né, mas ele conseguiu empurrar pro gol logo na sequência. Bom, já, já, Adriano, então, cheira, dominando pelo lado esquerdo, bateu pro gol lá dentro! Entrou, gol da Serpeite do Cascavel, Gessé! Tava bem posicionado, a bola bateu nele e entrou! Explode a galera da Neva! Lá bombou Neva em festa com o empate do Cascavel, campeão do Brasil! De novo o lance pra você, é o chute pro gol! O Gessé tava ali, cara, tava ali, empurrou pro gol do jeito que deu! Cascavel empata o jogo, deixa tudo igual! Assina, Gessé! Assina que o gol é seu! Dieguinho, ficou de frente, Dieguinho, cortou pra canhota, arrumou, Gessé bateu lá dentro! Gol! Da Serpeite! Deu bote, certeiro, Gessé de novo! Agora com o pé consciente, chapa na bola do canto do goleiro, vira, virou, vira, virou, vira, virou, o Cascavel... Entregou pro Hermani, pode até matar, lá dentro! Gol! O da Serpeite! É do Cascavel, Hermani, joga pra rede, dá números finais no tempo normal! 3, Cascavel, 1 a Soeva, gol abertão! Foi só jogar pra caixinha! Hermani, número 8, assina! Assina que o gol é seu! 3 a 1, Marcelo, vem aí a prorrogação! Vem aí a prorrogação, outro jogo, né? Cascavel agora jogando pelo empate, e a Soeva tendo que vencer, fazer um golzinho pra tentar mudar a história dessa definição da vaga. Então, vem emoção por aí, duvido que Cascavel deixe de jogar, deixe de se empenhar, deixe de ser intenso, e também duvido que o Malafaia não vá colocar aí o goleiro linha o mais rapidamente possível. Bola cumprida, tocou, chegou, domina, bola, dentro! Gol! Da Serpente! Do atual campeão do Brasil! Segue na luta pelo bicampeonato, num vacilo tosco da defesa da Soeva. Olha isso, Brasil! Oh, Dalmir! Oh, Dalmir! Oh, meu garoto! Presta atenção no serviço! E ele bota na rede, Kevin, número 10, assina! Assina que o gol é seu! Vou arriscar. Cascavel classificado, mas...